Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada a gente falou sobre as zonas de Fresnel. Agora nós vamos continuar falando sobre esse assunto e vamos fazer uma aproximação. Nós vamos supor que a nossa frente de onda é localmente plana. E isso pode ser feito desde que eu esteja longe da fonte. Uma esfera com um raio muito grande é localmente plana. Então aqui eu tenho a minha geometria, o ponto F que é a fonte, ou meu transmissor, o ponto R que é o ponto de recepção, a antena receptor, o observador, e aqui eu tenho o ponto A. Então a distância F a R é a menor distância entre o ponto fonte e o ponto de recepção. Isso vale D1 mais D2. Então corresponde aos raios que passam pelo ponto A. Em qualquer problema prático, as distâncias verticais são muito menores do que as distâncias horizontais. Por exemplo, num cálculo de rádio enlace, a altura das torres é muito menor do que a distância entre transmissor e receptor, por exemplo. Então aqui, a diferença de comprimento entre um percurso que passa por qualquer ponto da circunferência de raio H, eu marquei essa circunferência aqui, e o percurso mais curto, F a R, é dado por percurso mais longo, A mais B, percurso mais curto, D1 mais D2. E aqui está a diferença então, certo? Usando o teorema de Pitágoras, eu posso calcular A, então é a hipotenusa ao quadrado, A ao quadrado, é D1 ao quadrado mais H ao quadrado, esse triângulo retângulo aqui à esquerda, a mesma coisa para o triângulo da direita. B ao quadrado, que é uma hipotenusa, é D2 ao quadrado mais H ao quadrado, raiz, certo? Não precisa ter raiz quadrada, já tirei a raiz quadrada aqui. Então aqui é A menos D1, aqui é B menos D2. Então esse delta maiúsculo aqui é a diferença de percurso, passando por esse ponto, ou qualquer ponto dessa circunferência de raio H, na verdade, em relação ao percurso mais curto, D1 mais D2. Eu escrevi aqui de uma maneira mais conveniente, então coloquei o D1 ao quadrado em evidência e já tirei da raiz. No segundo, eu coloquei o D2 ao quadrado em evidência e tirei da raiz. Quando eu coloco em evidência, aparece dividindo aqui. Então essa forma aqui é mais conveniente. Eu vou repeti-la aqui, então aqui está a geometria do problema. Essa raiz quadrada aqui, ela pode ser aproximada. Como? Utilizando a aproximação da série binomial. Então, 1 mais X elevado a N é aproximadamente igual a 1 mais NX, desde que o módulo de X seja muito menor do que 1. E é o caso para essa raiz quadrada aqui, para essa outra também. As distâncias na vertical H são muito menores do que as distâncias na horizontal D1. Eu já tinha dito isso. Quando eu levo ao quadrado, fica menor ainda. Então esse segundo termo aqui é muito menor do que 1. Eu posso, então, utilizar a aproximação binomial. Escrevendo aqui a raiz quadrada como sendo o termo elevado a 1 meio, eu tenho aqui 1 mais X elevado a 1 meio. Então meu N é 1 meio, esse segundo termo aqui é o X. Então é aproximadamente igual a 1 mais X dividido por 2. E aqui está, certo? Multiplicando isso por D1, essa raiz quadrada por D1, 1 aqui vira D1, 1 quadrado aqui se corta. Quando eu subtraio D1 aqui, esse 1 some, então eu obtive essa expressão, certo? Então esse primeiro termo entre parênteses pode ser aproximado por um termo bem mais simples. A mesma coisa eu faço com o segundo, absolutamente igual. Então essa é a aproximação do primeiro termo que eu obtive aqui. Essa é a aproximação do segundo termo. E eu tenho, então, que o meu Δ, a distância adicional em relação ao percurso mais curto, ela depende dessa altura aqui, H. É claro que se H fosse igual a zero, Δ é igual a zero, eu estaria passando pelo ponto A, certo? Esse meu H aqui, ele pode estar no limite da primeira zona, então ele seria o raio da primeira zona, ele poderia estar no limite da segunda zona, o H seria o limite da segunda zona, etc. Então vamos falar sobre, a gente vai utilizar essa equação aqui, então, para calcular os raios das diferentes zonas de Fresnel. Então aqui eu tenho a geometria, Rn é o raio da enésima zona de Fresnel. Então aqui a primeira zona, a segunda zona, a terceira zona, a quarta zona, etc. Então, quando eu estou no limite da enésima zona, o percurso adicional em relação à distância mais curta é nλ sobre 2. Nós já vimos isso. Esse valor de Δ nós já calculamos. Antes estava escrito aqui H, só que agora eu estou dizendo que o meu H especificamente é o raio da enésima zona de Fresnel. Então aqui eu tenho Rn. Daqui, simplesmente isolando o Rn nessa igualdade, eu tiro o valor do raio da enésima zona de Fresnel. A gente verifica então que esse raio, ele depende do λ, né? Do comprimento de onda, ou seja, depende da frequência. Frequências muito elevadas, λ é muito pequeno, então eu tenho raios bem pequenos. Por exemplo, luz visível, o λ é ínfimo, então esses raios aqui são todos muito pequenos. Já em frequências de rádio AM, por exemplo, comprimento de onda centenas de metros, eu posso ter um raio grande. E depende também dos valores de D1 e D2. Ou seja, depende da posição considerada ao longo do percurso. Se eu estiver exatamente no ponto médio, D1 igual a D2, eu tenho até o maior raio possível. Mas em outros pontos da frente de onda, em que D1 e D2 são diferentes, é claro que D1 mais D2, a soma é constante. É a distância entre fonte e receptor. Mas se eu pegar aqui, ao longo de diferentes posições de percurso, eu vou ter raios diferentes. Então eu falei das zonas de Fresnel. Eu vou falar agora então dos elipsoides de Fresnel. Então, se forem unidos os limites de cada zona de Fresnel ao longo do percurso, para diferentes valores de D1 e D2, mantendo a soma entre eles, as figuras formadas são, no plano aqui, são elipses. Como é 3D, isso gira em torno do eixo horizontal, o eixo de simetria. Então vira elipsoide de revolução. E as antenas transmissora e receptora, o ponto de fonte, o ponto de recepção, estão nos focos dessas elipses, desses elipsoides. Então eu tenho o seguinte aqui. A mais B é igual a D1 mais D2, mais a distância adicional. Se eu estou no limite da primeira zona, N igual a 1. Então o meu percurso adicional, saindo daqui para qualquer ponto, e chegando aqui, é λ sobre 2, a mais, em relação ao percurso D1 mais D2. Se eu estou no limite da segunda zona, e assim vai, certo? O que é uma elipse, na verdade? Como é que se constrói uma elipse? Eu pego um cordão de tamanho fixo, D1 mais D2, tamanho fixo é a distância entre transmissora e receptor, coloco dois pregos nos focos, e mantenho o cordão esticado e desenho. A soma entre a linha azul e a linha verde é constante, e o lugar geométrico disso, no plano, é uma elipse. Se eu pegasse em todo o espaço tridimensional, seria um elipsoide. Então eu tenho o primeiro elipsoide de Fresnel, cuja seção transversal é a primeira zona de Fresnel, o segundo elipsoide, terceiro elipsoide, etc. O raio dos elipsoides a gente já tinha visto, o raio das zonas, que também é o raio dos elipsoides, está aqui. Certo? O elipsoide pode ser visto como uma melancia, então onde é que está o raio maior? O raio maior, o maior valor de raio possível é quando D1 é igual a D2, exatamente no ponto médio. Então no ponto médio eu tenho o maior R possível. À medida que eu me aproximo das extremidades, o raio vai diminuindo. Certo? Bom, então aqui eu tenho a configuração, que é o que eu quero estudar, atenuação causada por obstáculos, eu tenho o meu transmissor, o meu receptor, tenho um elipsoide aqui, eu coloquei R1, então é o primeiro elipsoide de Frenel. Aqui no ponto médio eu tenho o maior raio possível. Então aqui eu tenho um obstáculo, nesse caso aqui um coqueiro, sei lá, a uma distância D1 do transmissor e D2 do receptor. Aqui eu tenho um outro obstáculo. O meu objetivo então é calcular a atenuação causada pelos obstáculos. Então eu tenho que ver se esses obstáculos estão obstruindo quantas zonas e como eles fazem a obstrução das diferentes zonas de Frenel. Certo? Então aqui eu tenho a minha antena transmissora, a minha antena receptora e aqui eu tenho um obstáculo. Aqui em cima, pintado de cinza, eu tenho a região de visibilidade, visibilidade ótica, tá? Então que a antena transmissora consegue enxergar. No caso que eu desenhei aqui, a minha antena receptora, ela está numa zona de sombra, não está na região de visibilidade. O campo que ela recebe é zero, se aqui fosse uma lanterna, um laser, ela não receberia nada. Mas eu tenho difração aqui, nesse obstáculo, então ela acaba recebendo um campo difratado. Obviamente, bastante atenuado, considerando que se não houvesse obstáculo, eu teria um campo mais intenso. Então é isso que a gente vai quantificar. Esse é o nosso objetivo. O tipo de obstáculo que nós vamos considerar é chamado obstáculo gume de faca, knife edge. O que é um obstáculo gume de faca? É um obstáculo que tem pequena espessura, certo? Mas com grandes dimensões na seção transversal da propagação. Então aqui eu tenho a direção de propagação, minha linha de visada, e o meu obstáculo está assim, certo? Está assim, então ele é fininho ao longo do percurso, mas ele é mais comprido, ele é grande, que muralha da China e um transmissão de um lado e um receptor no outro, certo? Então, esse tipo de obstáculo, eu vou considerá-lo também que ele é completamente opaco à passagem das ondas eletromagnéticas, onde não consegue transpassar esse obstáculo, eles são então usados para modelar obstáculos reais, edifícios, montanhas, árvores, grandes automóveis, e permite obter uma precisão razoável, ou pelo menos uma precisão inicial, em problemas de cálculo de rádio enlaces. E a atenuação causada pelo obstáculo é função do modo como ele bloqueia as diferentes zonas de frenel, os pontinhos da frente de onda, certo? Então a modelagem vai ser feita da seguinte maneira, eu tenho um transmissor a uma altura HT do solo, um receptor a uma altura HR do solo, e aqui eu tenho um obstáculo, tipo gume de faca, com uma altura HOBS a partir do solo, tenho uma linha de visada direta que liga transmissor e receptor, certo? Nesse caso, do jeito que eu desenhei, o obstáculo está bloqueando a linha de visada direta, Hzinho aqui, esse H, é o quanto, qual é a altura do obstáculo em relação à linha de visada direta, certo? Quanto ele está acima da linha de visada direta. Aqui eu marquei alguns ângulos, ângulo beta, ângulo alfa, e ângulo gama. Mais uma vez eu lembro que as distâncias na vertical, alturas de torres, obstáculos, são muito menores na prática do que as distâncias na horizontal, a separação entre uma antena e outra, por exemplo, certo? Então aqui eu tenho a vista frontal, agora eu estou olhando do transmissor ou do receptor, esse pontinho aqui, onde está o meu apontador aqui, corresponde à linha de visada direta olhando de frente. Nesse caso, a gente verifica que o meu obstáculo, ele está bloqueando várias zonas de frenel. Tem uma parte que ele não bloqueia, e essa parte que não bloqueia, que está aqui em cima, é responsável pelo campo difratado que chega até o receptor. Então, em função da altura do obstáculo, ou desse H aqui, que é quanto à altura do obstáculo em relação à linha de visada direta, ele vai bloquear mais ou menos zonas de frenel, e vai causar então mais ou menos atenuação no enlace. Esse cálculo aqui, essa geometria aqui, todas as distâncias são em metros, ou em quilômetros, certo? Metros. Como eu quero fazer um problema padronizado, um problema padrão que valha para qualquer dimensão D1, D2, é usual trabalhar com coordenadas normalizadas. E para isso se usa uma coisa chamada parâmetro de difração de Frenel-Kirchhoff. Então, esse parâmetro de Frenel-Kirchhoff, é a letra grega Ni, é um parâmetro adimensional, é um tipo de normalização, na verdade, que é calculado em função da altura H, a altura H, não a altura do obstáculo a partir do solo, mas a partir da linha de visada direta. Isso é um erro muito comum, os alunos confundirem H com H-Obs, certo? Eu dou aula de antenas, em todos os semestres que eu dei prova e caiu esse problema com isso aqui, em todo semestre, sem exceção, alguém errou isso. Na hora de colocar o H aqui, colocava a altura do obstáculo a partir do solo. Não é? É a altura do obstáculo Hzinho a partir da linha de visada direta. E depende das distâncias aqui, D1, D2, e também do comprimento de onda λ, ou seja, depende da frequência. É um parâmetro adimensional. Aqui eu tenho um triângulo, certo? Tx, esse ponto aqui na quina do obstáculo, e Rx forma um triângulo. E a soma dos ângulos internos do triângulo é 180. Então, aqui eu tenho β, aqui eu tenho γ, e aqui eu tenho esse ângulo aqui interno, é 180 menos α, somando tudo, dá 180. Então, daqui eu tiro rapidamente que α é β mais γ, certo? E esses ângulos são muito pequenos, tá? Essas distâncias, essa figura está completamente fora de escala. D1 e D2 são muito maiores do que as distâncias verticais. Então, esses ângulos β, α e γ, eles são muito pequenos, muito próximos de zero. são muito rasantes, na verdade. Então, a tangente de β, quando β é muito pequeno, pode ser aproximada pelo próprio β. O que é a tangente de β? Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Então, H é o cateto oposto, D1 é o cateto adjacente. Então, a tangente de β é H sobre B1. Como D1 é muito maior do que H, isso aqui é um ângulo muito pequeno, essa tangente é muito pequena. Então, a tangente de β é aproximadamente igual a β. Eu tenho também um outro triângulo retângulo aqui, Então, a tangente de γ é o cateto oposto a H, dividido pelo cateto adjacente D2, que também é bem pequeno. Então, eu posso aproximar a tangente pelo próprio ângulo, em radianas, obviamente. Certo? Portanto, o meu α, que é a soma dos dois ângulos aqui, eu posso escrever dessa maneira. Então, usando essas duas e aquela de cima, eu tenho o valor de α. Aqui, então, tirando o mínimo múltiplo comum, eu tenho α em função de H. Isolando H aqui e substituindo nessa expressão, eu tenho uma maneira equivalente, igualzinha, de calcular o parâmetro de difração. E esse parâmetro de difração, então, ele depende de H, depende de α. Ele pode ser positivo, negativo ou nulo, esse parâmetro, porque o H, esse H aqui, pode ser positivo, negativo ou nulo. Então, nós vamos verificar agora, quais são os cenários possíveis. Certo? Então, aqui eu tenho, primeira situação em que o transmissor não enxerga o receptor. O obstáculo está bloqueando, então, eu não tenho visada direta. O H é positivo. Está para cima da linha de visada direta. Como o H é positivo, a gente olha aqui, então, o H é proporcional, o ni, o parâmetro de difração é proporcional a H, também é positivo. Então, nesse caso aqui, certamente, eu vou ter uma atenuação razoável. Quanto maior H, maior vai ser a atenuação. Depois a gente quantifica isso. Certo? Um segundo, ah, aqui está a vista frontal, certo? Então, aqui eu estou obstruindo várias zonas de frenel. Um segundo caso é aquele em que o obstáculo apenas tangencia a linha de visada direta. Está apenas encostando. Então, H é igual a zero. Hzinho, né? Se o H é igual a zero, o parâmetro de difração também é igual a zero. Nesse caso, o ângulo alfa também é zero. Então, aqui alfa é positivo, aqui alfa é igual a zero. Por que eu coloquei alfa? Porque algumas pessoas preferem trabalhar com ângulos. Então, para manter uma certa generalidade, eu deixei em função de alfa. É possível fazer os cálculos utilizando o Hzinho em metros ou o ângulo alfa a partir de trigonometria básica. Nesse caso aqui, em que o obstáculo tangencia a linha de visada direta, se fosse um problema de ótica, o meu transmissor, se eu pego um binóculo do transmissor, eu enxergo o receptor, eu poderia pensar, eu estou enxergando, então, por que não pode? Em vez de tangenciar, coloque um milímetro abaixo. Eu estou enxergando, logo, não tem perda, não tem atenuação causada pelo obstáculo. Falso! Na verdade, o obstáculo está bloqueando toda a metade inferior de todas as zonas de frenel. Então, eu estou bloqueando exatamente a metade da frente de onda. Se eu estou bloqueando a metade da frente de onda, o campo recebido aqui é a metade do que existiria se não houvesse o obstáculo. Se o campo é a metade, a potência recebida, a densidade de potência, é um quarto. Então, aqui, esse obstáculo que tangencia a linha de visada direta, ele causa, faz com que a potência recebida seja um quarto do que seria se não houvesse o obstáculo. Então, a potência é quatro vezes menor significa uma atenuação de seis decibéis. Nesse caso aqui, H é igual a zero, a atenuação é de seis decibéis. Seis decibéis significa três dB mais três dB. Caiu pela metade, caiu pela metade. Então, potência quatro vezes menor. Certo? E, por fim, um caso em que eu tenho visada direta aqui. O meu obstáculo está abaixo da linha de visada direta. Então, o meu H, nesse caso, o Hzinho, é negativo. Logo, Ni é negativo. Esse ângulo alfa aqui também é negativo. Nesse caso, eu poderia pensar, bom, não está obstruindo. Logo, eu não tenho atenuação. Não é verdadeiro também. Se o H for pequeno e a gente vai quantificar depois o que é pequeno, mesmo que o obstáculo não bloqueie a linha de visada direta, ele pode sim causar atenuação por difração. Então, ele está bloqueando uma parte inferior das zonas de franel. Então, ele está causando ou pode causar algum tipo de atenuação. Então, na próxima aula, nós vamos, enfim, calcular a atenuação em decibéis causada pelos obstáculos em diferentes configurações geométricas. Tá bom, pessoal? Até lá, então. Tchau. Tchau.